Quando nós nascemos, primeira coisa que a gente faz, ou pelo menos primeira coisa que a gente deve fazer dentro dos próximos minutos, é respirar, né? Por isso que muitas vezes quando nasce o bebê não chora, e aí esse choro ele ajuda o seu pulmão a expandir, que é o último órgão a realmente entrar em ação ali no seu corpo. E aí, às vezes o médico vai lá, dá um tapinho no seu bumbumzinho assim, no bumbum do nenê, pro bebê dar aquela chorada e isso abre todo o pulmão ali, todos os seus alvéolos, enfim. Quando nós somos bebês, nós respiramos corretamente. O que é respirar corretamente? É inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Quando nós inspiramos o ar pelo nariz, o nosso abdômen ele se enche de ar, ele se expande. Eu brinco que a gente fica barrigudo quando a gente inspira corretamente. Quando a gente respira corretamente, a gente solta o ar pela boca. Quando a gente tá falando, também a gente vai soltando o ar pela boca. E aí, o que que acontece? O seu abdômen ele vai murchando. Então, vou abrir aqui mais a câmera. Minha cadeira, não sei se vai dar pra você me ver no Instagram, vai, tá? Então, eu vou cruzar aqui os meus dedos, ó, e vou inspirar. Expirei. Quando eu inspiro, olha o que acontece com os meus dedos. Dá pra ver? Deixa eu abrir mais. Aí, vamos lá. Essa inspiração te ajuda a acalmar os seus pensamentos. E a ansiedade, ela acelera os nossos pensamentos. Por isso que as pessoas falam assim, hoje, meditação ajuda? Ajuda. Porque a primeira coisa que você vai trabalhar na meditação é a sua respiração. Pra você acalmar os seus pensamentos, pra você acalmar todo o seu ser, você precisa respirar corretamente. Então, você se percebeu e deu aquela correria. Para. E, ó. Inspire com tranquilidade. Conforme você vai fazendo isso, os seus pensamentos vão se acalmando. Os seus pensamentos, os seus batimentos cardíacos também vão se acalmando. E aí, você vai ter mais tranquilidade pra lidar com a situação. Não adianta você falar assim, Ai, eu preciso manter a calma, eu preciso manter a calma. Preciso manter a calma, eu preciso manter a... Não. Todo o seu corpo precisa estar congruente nesse comando de preciso manter a calma. E mais do que preciso manter a calma, é eu decido manter a calma. Peraí que a voz falhou aqui. Quando você fala pra você mesmo, Ai, eu preciso fazer algo, vem aquela coisa, sabe, de obrigação, às vezes uma emoção negativa. E se você fala, eu decido manter a calma, você já dá um comando completamente diferente pro seu corpo, pro seu ser, tá? Tchau, 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 tchau.